voltamos nós vamos conhecer agora alguns eu não devo chamar de passos como eu devo chamar você pode chamar de asanas de posturas certo da yoga mas também queria que você fosse falando a respeito para a gente tá o que significa e depois eu gostaria de voltar à meditação com certeza porque creio eu que nos dias de hoje a meditação seja o mais importante sim é óbvio que nesse caso a gente está falando da meditação dentro da religião raricrista já que eles se conectam com crista mas o que não impede que você se conecte com aquele que te fortalece ou seja da sua religião tão correta com certeza deus ele tem vários nomes mas é um só eu ia dizer a nomenclatura não importa é um ser supremo lá que cuida de nós que cuida da nossa vida então é possível essa conexão como eu acho que o dia hoje o dia de hoje de hoje mas não de hoje hoje o nosso tempo que a gente está vivendo está muito corrido nosso tempo tá uma agressão e uma violência muito grande muita gente precisando meditar antes de tomar algumas atitudes então vamos lá qual seria a primeira primeira etapa do yoga primeira etapa é um pouquinho só da meditação né da respiração do mantra né baladeira você faz eu repito bom assim a prática é a primeira etapa é a primeira etapa é primeiro nós cantamos os mantras é certo para invocar a presença para superar a personalidade de deus e ou seja quando nós cantamos o mantra purifica o ambiente e a nós depois nós temos uma só nos conhecemos a respiração é uma pane e a outra semana e o que significa árvore tal e ama domino sobre o ar vital. Pranayama, a gente faz algumas técnicas de respiração para limpar os canais dentro do nosso corpo. E depois desse pranayama, dessas técnicas respiratórias, nós fazemos um aquecimento para evitar lesões durante as posturas, os asanas, e depois a gente entra nos asanas, nas posturas. Essa respiração é pelo nariz ou pela boca? Tem, pode ser das duas formas, mas basicamente é mais pelo nariz mesmo. Inspira e expira pelo nariz. Mas tem uma coisa importante que ele não falou, porque essa respiração serve para várias coisas. Tem as acalmantes, né? Sim, sim, sim. Tem pranayama, acalmantes, energizantes e equilibrantes. Ou seja, são técnicas respiratórias que você pode acalmar, você pode se acalmar ou você pode, bom, hoje eu quero me energizar. Aí você faz as respirações energizantes. E tem as equilibrantes, hoje eu quero manter um nível bem equilibrado, né? Então, tendo esses três tipos de respirações no yoga. Às vezes, o próprio aquecimento que a gente faz no yoga, já é yoga. né? Isso aí varia muito de instrutor para instrutor, né? Essa parte de aquecimento, né? Tem umas pessoas que dão um aquecimento chamado Surya Namaskar, ou seja, são 12 posturas que a gente faz seguidas para aquecer o corpo. Eu, praticamente, eu, nas minhas aulas, eu gosto de fazer um aquecimento mais específico, começando de cima para baixo. Aquecendo a cervical, depois os braços, alongando, fazendo as quatro linhas de aquecimento, assim, lateralidade, para frente, para trás, rotação. Então, eu gosto de fazer mais essas práticas de aquecimento que evita mais, evita as lesões, tá? Certo. Aí, depois do aquecimento, a gente entra nas posturas. Você poderia mostrar uma postura para nós? Sim. Então, vamos supor que eu já tenha aquecido, né? Vamos supor que eu já tenha aquecido. Ao contrário. Vamos supor que eu já tenha aquecido. E, na parte do aquecimento, a gente... Por exemplo, tem asanas, tem posturas que a gente fortalece as pernas, fortalece o quadril, fortalece os ombros, fortalece a cervical. Então, tem posturas para toda a parte do nosso corpo, tá? Essa postura que eu vou fazer com vocês aqui, vai fortalecer mais as pernas, tá? Então, se chama Virabhadrasana, a postura do herói, né? A gente faz a base, né? A base. Faz essa base. Tem um alinhamento, que é muito importante, né? No yoga. Faz essa base. Aí, eu vou virar o quadril, direi o quadril. Desci a perna em L, né? Aqui, a minha perna tá forçando bem a coxa, né? E a de trás também. E a abertura pélvica, né? Também, né? A abertura. E fiz a base. Concentrei. Respirei. Respirei. Isso. Voltei. Essa é uma postura que fortalece bem as pernas, tá? Tem outras tempos, tem uma postura que a gente trabalha a lateralidade do corpo, tá? Então, poderia estar incluso o equilíbrio também nisso? Sim, sim. Poderia estar incluso o equilíbrio, bem falado. É, lateralidade do corpo. Pode ser essa aqui. Ó, afastei a perna, né? Vou trabalhar a lateralidade do corpo, que a gente... No yoga, a gente pratica muito. Vou descer minha mão até aqui a perna, né? Enquanto eu desço a mão, suspendo a outra. Olhando para cima, os dois braços. O ideal é que eu faça uma linha reta, tá? As duas pernas bem esticadas. Tô trabalhando... Tô descendo o corpo de lado, tá? Isso. No yoga, tudo que nós fazemos por um lado, nós fazemos por outro. Certo. Tá? Ou seja, esse A se chama Tricornasana. Por que tri? É porque forma um triângulo, né? Nossa perna dá a postura de um triângulo. Trabalhei a lateralidade, né? Gente, eu vou chegar lá. É, afinal, eu vou chegar. Tem posturas que trabalham a rotação do quadril. Tá. Aí vem uma pergunta. E se eu quiser fazer um exercício para a mente? Ah, sim. Tem as técnicas de respiração. Que acalmam bastante a mente. É... Eu posso fazer aqui. Eu gostaria. Tá. Pode fazer sentado? Sim. Luzia, tem yoga até para os olhos. Maravilhoso. Sim, tem yoga até para os olhos. Ó, fiz... Ó, fiz... Tô aqui sentadinho. A coluna é recta, né? Vou fazer o Jai Pranayama, ou seja, a respiração do dragão. Tá? Fiz o Mudra, são posições da mão que absorvem energias. Tá? Absorvem energias. Flexologia. Absorve. Coluna é recta. Concentrei. Alguns mestres pedem para a gente concentrar os olhos na ponta do nariz. Tá? Na ponta do nariz. E a tecla de respiração é essa. Eu vou me inspirar e vou me inspirar bem profundo. E quando eu soltar, eu vou fazer um barulhinho com a garganta. Tá? Ó. 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 Vou pedir, Raga, que você acompanhe essa respiração, porque ele tá sem microfone, tá? Ou seja, quando eu inspirei, soltei o ar, uma coisa importante, o abdômen tem que ir para trás. Por que é importante o barulho na garganta? Porque esse barulhinho, ele vai, também vai limpando os canais aqui da grote. Entendeu? Esse também é uma das causas. Nós fazemos também a respiração da abelha. É uma respiração. O que significa? Bramari, Bramari, Pranayama. É a respiração da abelha. Ou seja... Quantas práticas de yoga têm nome de animais? Será? Ou seja, a gente tampa os ouvidos. Também os ouvidos. Vou respirar. Quando eu respirar, quando eu inspirar, quando eu soltar o ar, eu vou fazer um barulhinho, um zumbido de abelha na garganta. E essa é especificamente para quê? Oi? E essa é especificamente para quê? São técnicas para você concentrar a mente e acalmar a mente. Agora, a meditação, você falou. A nossa meditação é bem mântrica. No caso da nossa escola Hare Krishna. Meditação, quando você medita, você tem que meditar em alguém ou alguma coisa. Certo. Ninguém medita. Então, você medita em alguém ou alguma coisa. Por exemplo, o pai ou a mãe, ela medita no filho. Quando o filho está indo para a escola, o que o filho está fazendo agora? O filho já saiu, já está na hora de buscar um filho. Isso é uma meditação. Você está meditando no teu filho. Será que ele é um surro? Não. Você está meditando no seu filho. Está meditando na pessoa. Nós praticamos a meditação meditando nas formas da identidade. Aqui no altar. Certo. Entendeu? Então, é uma técnica bem fácil. Você pode sentar e sentar com uma postura bem confortável. No caso da nossa meditação, a nossa. A gente pega a japa na mãozinha, no nosso cordão. Canta o manto. Essa é uma meditação. É ao mesmo tempo que você vai cantando, você vai lembrando das formas da identidade. Então, esse é o momento que você limpou a mente e eleva o seu pensamento àquele que te fortalece. Isso. Essa é a meditação que a gente pratica. Aos deuses. Isso. Perfeito. É uma meditação bem mátrica. Certo. Que também você pode fazê-lo, como você disse, para emanar uma energia para o filho, para o marido, para a mamãe. Sim. Perfeito? Sim. Certo. Perfeito. Eu queria dizer uma coisa, Ponte. Todos sabem que esse ano a Expo Religião é um congresso. Dentro do congresso, nós vamos ter um painel sobre a fé no tratamento dos hospitais. Que já está acontecendo em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E a resposta foi de 80%. Então, nós vamos estar propondo isso aqui no Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, eu acho o trabalho de vocês importante não só para o paciente, mas também para a família e o acompanhante. Porque, geralmente, você fala do paciente, mas a família e o acompanhante, ele está vivendo um estresse diário, né? Ele tem que continuar a vida trabalhando, ele tem que continuar a vida correndo atrás e ele tem que cuidar daquele ente querido dele que está ali, tem que brigar para que ele sobreviva. Então, eu acredito que ele chegue em um momento de estresse, assim, até porque já passei por isso muito grande. Então, eu, sinceramente, acho que seria uma grande coisa. Contribuição. Grande contribuição, se for aprovado, e eu acredito que será, se nós pudéssemos sugerir o yoga dentro disso. Nós estamos chegando próximo ao final do programa e eu queria te fazer uma pergunta. É, todo esse trabalho, você me disse que é feito, no caso da religião Hare Krishna, para Krishna. Sim. Mas que nós também podemos fazer para aquele ao qual você crê. Perfeito. Correto? Correto. Quer dizer, o importante disso tudo é limpar a mente, expulsar as energias negativas e trazer a positiva, é isso? Sim. E elevar, é isso, por exemplo. Então, quando você faz essa respiração que ele fez ali, é como se você, ao respirar, estivesse tirando o negativo e você, ao inspirar, estivesse trazendo o positivo. Positivo. É isso? Absorvendo, é isso. Parabéns. Então, a gente usa, por exemplo, onde a gente faz a nossa prática, tem vários alunos. Tem alunos espíritas, tem alunos de candomblé, tem alunos... Não só Hare Krishna, né? A gente faz a meditação pensando em Krishna, porque nós somos Hare Krishna, né? Então, o nosso trabalho é esse. Mas existe. E essa, foi o que eu guardei para o finalzinho, é a máxima, porque eu falei em tipos de yoga. Então, eu falei em Karma Yoga, em Guiana Yoga, que é do conhecimento. Falei que tem as mais conhecidas das academias, que é a Arata Yoga, a Stang Yoga. Mas, para a gente, a mais importante de todas elas se chama Bhakti Yoga, que é a Yoga da Devoção. Então, é você aprender, através dessas posturas, a elevar a sua consciência, a quietar o coração e a meditar em Krishna, que a gente faz através do mantra Hare Krishna. Mas a gente pode fazer com oração, porque eu acho que oração é para nos elevar a Deus. Então, se você professa uma outra fé e você faz uma outra oração, você está pedindo a Deus. E é isso. Uma última pergunta. Vocês, aqui no templo, vocês fazem a prática do yoga em grupo? Sim, a gente faz, principalmente com cânticos, a gente chama de Bajan, né? Todo mundo sentado, cantando, meditando. Aí, depois, quando a gente abre a cortina do altar, a gente levanta e canta e dança, e são muitas posturas. E aí, tem horas que quem vem de fora acha até que é um carnaval, porque aí é, né? A gente expõe mesmo aquela energia toda para fora. Você vai ver isso no domingo, no nosso evento. E tem, então, toda essa conexão. A gente senta para ouvir a palestra. Naquele momento, a gente está tentando concentrar, né? Tem a postura, entendeu? Olha, eu vou dizer a vocês que é muito bom. Primeiro, eu queria agradecer a você por ter nos recebido aqui mais uma vez. E iremos voltar outra, já que agora nós estamos falando das práticas dentro da religião. E eu sei que a religião Hare Krishna tem muitas práticas, o hinduismo tem muitas práticas. E é importante porque houve uma época que foi um modismo. E aí, isso meio que tumultuou o que é realidade do que não é. Então, nós vamos mostrar a realidade. E hoje, o meu conselho para você, antes de sair de casa, tira cinco minutos. Faz isso. Faz... Você, ó, bota para fora toda a energia negativa. Inspira a energia positiva e eleva o seu pensamento àquele que te fortalece. Independente da nomenclatura. Porque quando você for para a rua, vai ser muito mais difícil de você fazer mal alguém ou tratar alguém muito mal. Porque você vai estar bem com você mesmo. Muito obrigada a todos. E voltamos na próxima segunda-feira, aqui na TV Alerja, o canal do povo. E voltamos na TV Alerja, aqui na TV Alerja, o canal do povo.